Agostinho Canóbio é um grande mistério pra mim, tá? Agostinho Canóbio é um dos jogadores que me faz questionar se eu realmente entendo de futebol. Porque quando eu vejo o Canóbio, eu percebo que eu não entendo absolutamente nada. Porque o Canóbio chega, ele vai bem. Eu acho que os primeiros momentos do Canóbio com a camisa do Atlético foram positivos. Aí logo depois, ele cai junto com a equipe. E quando ele cai de rendimento junto com a equipe, não é que ele vai jogar mais ou menos. É que ele vira um jogador muito ruim. O momento ruim do Canóbio foi um momento bem complicado. O Canóbio tinha dificuldade absurda de dominar uma bola. Aí vira de temporada, a gente sabia que o Canóbio, ele teve uma lesãozinha ali no final do ano passado que atrapalhou ele. Beleza, a gente leva isso em consideração. Faz um bom campeonato estadual. Eu acho importante a gente trazer esse cenário como um todo. O recorte de 2023 do Canóbio é um recorte positivo e começou no campeonato estadual. O Canóbio, ele fez parte dos melhores momentos do Atlético no campeonato estadual. Nas vitórias mais difíceis, o Canóbio jogou bem, com gols, com assistências. Sendo esse motorzinho que o Canóbio é. Porque eu acho que é a definição dele, né? Motorzinho é um cara que tá sempre rodando, pressionando, diminuindo espaço, criando, finalizando. Aí logo depois do estadual ele deu uma queda de novo e agora ele volta a jogar bem, volta a ser uma peça fundamental pra equipe. E repito, uma peça que sabe flutuar bem entre as fases do jogo. É um cara que, sem bola, é eficiente, com bola cada vez mais produtivo. É um cara que constrói, é um cara que joga um jogo coletivo. Então assim, dá pra dizer que a versão 2023 do Canóbio é o Canóbio que a gente imaginava quando ele chegou em Dopenharal. Mesmo esse Canóbio, ele demorando a chegar. E eu acho que o Canóbio, nesse processo de recuperação, ele passa alguns recados, sabe? Ele passa um recado, por exemplo, pra torcida do Atlético, pra deixar claro o seguinte, cada jogador tem seu tempo. E eu acho que isso é fundamental a torcida como um todo entender. O Canóbio teve o tempo dele. Eu não consigo afirmar que o Canóbio tá 100% recuperado. Mas, pro jogador que era, pro jogador que é hoje, existe uma grande diferença. Eu acho que isso é muito claro, eu acho que isso é muito nítido. E eu acho que o Canóbio, ele conseguiu ser o jogador que a gente esperava do Dopenharal. E isso passou também por algum processo de adaptação. Porque o Canóbio não é o protagonista. O Canóbio não é o cara que vai desequilibrar. Mas, em todo o aspecto coletivo, o Canóbio, ele tá presente. O Canóbio, ele tá presente na hora certa, no momento certo. Por exemplo, entrando na área pra finalizar, ele tem uma capacidade muito interessante de acompanhar bem as jogadas. Nem sempre finalizar bem as jogadas, mas acompanhar bem as jogadas pra estar nesse momento correto de finalização. É um Canóbio que, como eu falei, é muito voluntarioso. Então, você nunca vai ver um Canóbio omisso. É importante a gente deixar claro isso. É um Canóbio que, durante muito tempo, foi um Canóbio improdutivo, foi um Canóbio infértil. Mas omisso, ele nunca foi. Isso, às vezes, até provocava o Canóbio errar mais e ser mais questionado. Porque sempre se apresentou pro jogo. Errou uma, errou duas. Teve erros importantes, como a perda da bola pro gol ali do Gustavo Scarpa naquela semifinal de Libertadores. Mas sempre buscou jogar. E ele continua buscando jogar. Só que agora com nível de assertividade maior. E repito. Sendo um jogador coletivo, conseguindo vir pro meio e fazer boas jogadas em espaço curto. Fazendo conexões interessantes com o lateral direito, seja Madison ou Kelvin. Quando joga pela esquerda, tem boa capacidade de trazer a bola pra dentro, pra afunilar o jogo e construir com o restante do time. Me vem, por exemplo, muito na cabeça o jogo contra o Inter, né? Que eu acho que pode ter sido o grande ponto de virada desse Canóbio. E foi um jogo onde o Canóbio, ele entra muito bem. E foi um jogo onde o Canóbio, ele jogando pela esquerda, ele consegue, em várias jogadas, levar na profundidade. Ser o cara de um contra um. Ser o ponta que eu acho que o torcedor, ele tem na cabeça. Que é esse cara mais habilidoso. Que é esse cara mais afrontoso. Tá sempre no duelo com o lateral adversário. E o Canóbio, ele conseguiu ser essa peça. E é um Canóbio também, que conseguiu ser o cara mais criativo. A assistência que o Canóbio dá pro Christian, a bola que o Canóbio bota pro Christian ali numa entrelinha, é de um ponta que tem boa capacidade de passe, é um ponta que tem boa capacidade de potencializar companheiros. E o Canóbio, ele sempre foi essa peça no Peral. Talvez, em alguns momentos, não tenha sido o cara do gol. Talvez, em alguns momentos, não tenha sido o cara das assistências. Concordo que isso tudo não aconteceu sempre no Peral. Mas ele sempre foi um cara que contribuiu muito pro coletivo. E não é à toa que era convocado pra seleção uruguaia. Em muitos momentos, a gente até se questionou, né? Por que o Canóbio é convocado pra seleção uruguaia? E eu acho que tem um ponto interessante da gente falar dessa questão do Canóbio com a seleção uruguaia. Que ele fez parte desse último processo de Copa do Mundo. Desse último período. Só que ele volta a fazer parte desse novo período. Pelo menos na primeira convocação. O Canóbio vai estar fora na data FIFA. E que bom. Porque hoje perder o Canóbio pro Atlético é algo nocivo. O Canóbio é uma das principais peças desse Atlético. Mas o Canóbio, ele vai passar a lidar com um cara que é muito especial. E o Canóbio, ele vai passar a lidar com um cara que é muito grande na história do futebol mundial. Que é Marcelo Bielsa, o novo treinador da seleção uruguaia. E o Bielsa, ele é conhecido por desenvolver os jogadores. Então assim, se a gente já vê um crescimento de um Canóbio vestindo a camisa do Atlético. No trabalho que ele faz diariamente no Atlético. Sendo um jogador fundamental pra equipe hoje. Eu fico imaginando o quanto e como o Bielsa, ele pode impactar no desenvolvimento desse jogador. E eu acho que pode ser um impacto muito legal de se acompanhar. Eu acho que pode ser um impacto muito real pra gente realmente ver. Esse cara, ele rendendo cada vez mais, rendendo cada vez melhor. Como eu disse, uma das peças mais importantes pro Atlético deve ser titular contra a equipe do Libertar. E eu vou passar aqui pra vocês uma odd que eu acho que... Essa odd, ela tá em foco, cara. Não tem muita enrolação hoje. Não tem que procurar muito. Tá fácil ali. Entrou kto.com, botou o código 3 pontos. Ganhou 20% de bônus. O meu código te oferece isso. 20% de bônus. Aí você vai ali no menu, no lado esquerdo da tela, vai ter as competições. Vai ter Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B, Premier League, Champions League, NBA. E vai tá ali, Copa Libertadores. Se eu não me engano, o jogo do Atlético é o primeiro. Tu vai lá, cara. Clica. Rapidinho. Vitória do Atlético. 1.68. O Atlético vai ganhar do Libertar. O Atlético vai ganhar do Libertar. Se Deus quiser. É o que eu espero. E é o que eu vou apostar na KTO também. Valeu, rapaziada. Então, é a ótica que eu tô sugerindo pra vocês. Acho que tem muito valor. O Atlético em casa na Libertadores é muito forte. E, se Deus quiser, a gente termina o dia classificado. Porque o dia, ele pode terminar realmente com a classificação do Atlético. E a gente vai contar com o Canobi pra isso, né? Porque hoje vai ser um jogo interessante pro Canobi. Pro Canobi, ele mostrar que ele tá conseguindo render de maneiras diferentes, em setores diferentes. Porque contra o Botafogo, foi um Canobi muito pelo lado. Foi um Canobi explorando muito as costas do lateral adversário. E criando um verdadeiro inferno na vida do Hugo. E dificultando a vida do Di Plácido. Só que, pelo desenho do jogo, vai ser um Canobi que vai ter que jogar num espaço mais curto. Num espaço mais pressionado. Isso, obviamente, se o Libertadores vier pro jogo com essa ideia que a gente tem de retranca. E, contra o próprio Botafogo, na Copa do Brasil, foi um Canobi que ele vinha pra dentro quase como o segundo atacante. E funcionava muito bem, sabe? E funcionava de maneira muito eficiente. Então, assim, é um sentimento que eu acho que o Canobi hoje, ele vive um momento tão iluminado. Que ele não se resume só ao jogador de lado de campo. Porque, em algum momento, pode receber até uma bola mais livre, mas tá mais distante do gol. E tem esse enfrentamento direto com o lateral. Mas acho que o Canobi, ele pode receber nessa entrelinha. Fazer uma jogada mais perto da área. Entrar da área. Parecer como o segundo atacante. Então, assim, é... Eu tô muito feliz. Eu sei que eu já critiquei muito pesado o Canobi. Mas eu tô muito feliz e muito empolgado com o momento que o Canobi vive. E eu vou ser bem sincero com vocês. Se ele continuar nesse crescimento, A gente tem um jogador titular absoluto. E eu espero que ele contagie a equipe do Atlético como um todo, né? Porque, assim, a gente já viu um Canobi jogando super mal. E virando esse xodó, podemos dizer assim, da torcida do Atlético. Porque carisma nunca faltou ao Canobi, sabe? Então, assim, é uma motivação a gente pensar. Se o Canobi tava mal, passou a jogar bem? Porque o Atlético coletivo, que eu acho que ainda tá mal, não pode passar a jogar bem. É um recado que ele dá também de esperança em relação a tempo e calma nos processos que rondam uma equipe de futebol como um todo. Vamos pra cima, Agostinho. Vamos pra cima que hoje tem jogo importantíssimo. Daqui a pouco a gente tá fazendo live do sorteio da Copa do Brasil. Acompanhem com a gente. Forte abraço. Era isso. Era isso.